Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar como os ensinamentos do autor norte-americano Mark Manson podem ser aplicados ao mundo das finanças. Vamos desvendar as quatro principais ideias de Manson e como elas se correlacionam com a gestão financeira. Em seu livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Manson nos apresenta insights valiosos sobre comportamento e desenvolvimento pessoal, mas podemos aplicar essas ideias ao mundo das finanças. O primeiro ponto é, nem tente. Manson nos alerta para não nos frustrarmos buscando constantemente o que não temos e que muitas vezes não estamos preparados para alcançar. Ele enfatiza a importância de conhecer nossas limitações e agir com propósito. Nas finanças, isso se traduz em reconhecer quando não temos a expertise necessária para lidar com assuntos financeiros complexos. Tentar gerenciar as finanças da empresa por conta própria, quando não temos o conhecimento adequado, pode levar a problemas graves. A terceirização da gestão financeira é uma opção inteligente. O segundo ponto é, a felicidade é um problema. Manson nos lembra que a felicidade está intrinsecamente ligada à resolução de problemas. Em vez de evitá-los, devemos abraçá-los e aprender com eles. Nas finanças, isso significa entender que a gestão financeira da empresa envolve a resolução constante de problemas. Lidar com pagamentos, orçamentos e estratégias financeiras pode ser desafiador, mas encarar esses desafios com determinação é essencial para o sucesso. O terceiro ponto é, você não é especial. Manson nos alerta sobre a arrogância que surge quando nos sentimos superiores, ele destaca a importância de evitar o vitimismo e reconhecer que todos têm desafios. Nas finanças, a humildade é fundamental. Reconhecer que não sabemos tudo e que a gestão financeira requer conhecimento técnico é crucial. A terceirização da gestão financeira pode fornecer a expertise necessária para alcançar o sucesso financeiro. O quarto ponto é, o valor do sofrimento. Manson nos lembra que nossos valores determinam a natureza de nossos problemas e, consequentemente, nossa qualidade de vida. Ele destaca que a dor e a tristeza são recursos de evolução humana. Nas finanças, isso significa que nossa percepção e valores influenciam nossa abordagem para lidar com problemas financeiros. Às vezes, uma perspectiva independente, como a de um auditor, pode oferecer soluções inovadoras para problemas financeiros. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.